Iniciando a entrevista coletiva com o técnico Ricardo Quanti, treinador da equipe Sub-20 do Botafogo. Ricardo, a primeira pergunta. Às vésperas da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, você está completando três meses no cargo. Como você avalia a preparação que foi feita e como o time chega para a competição? A preparação foi boa. Chegamos confiantes pelo que foi construído ao longo desses três meses. Sabemos das dificuldades, conhecemos os adversários. E nós estamos pensando jogo a jogo. Ninguém vai se classificar no primeiro jogo. Então, primeiro jogo contra o Atlético Uniense, vamos procurar fazer o melhor trabalho nesse dia. A segunda pergunta. Nos jogos treinos, o Botafogo mostrou uma evolução jogo a jogo. O que você achou do desempenho e esses resultados? Ajudam no sentido de dar confiança aos atletas? Esses jogos foram divididos, os quatro primeiros jogos, a gente deu oportunidade para todos os atletas do elenco. E após esse quarto jogo, a gente começou a trabalhar, a encontrar uma equipe titular. Sem dúvida nenhuma que os resultados deixam a gente otimista. Só que também, com a nossa experiência, a gente tem que ficar com os pés no chão, mas a confiança existe sim. A próxima pergunta. O Botafogo tem média de idade de 18,18 anos, quase três anos abaixo da idade limite. Isso influencia? É uma dificuldade maior? Dificulta a dificulta, mas também o Botafogo está pensando no processo. Certo? Então, a gente pode perder um pouco em experiência, em algum nível de força. Só que a Copa São Paulo é muito importante. Sim, ela é muito importante. Mas mais importante ainda é chegar após a Taça São Paulo ou dezembro do ano que vem, alguns atletas que trabalham com a gente aqui estão jogando no profissional. A última pergunta para você. Na primeira fase, o Botafogo enfrenta o Atlético-Oeniense, Sampaio Correia e Itabaiana. Já conhece os adversários? Conhecemos. Temos um conhecimento maior do Atlético-Oeniense, que a gente faz o primeiro jogo. E a gente vai ter a oportunidade de presenciar em loco o jogo do Sampaio contra Itabaiana. Então, a gente conhece os adversários, sabe das dificuldades e já estamos trabalhando pensando nisso.